E aí também tem baroni love flag Como é a senha do wi-fi daqui? A wi-fi é e alguma coisa, deixa eu ver Qual que é a senha do wi-fi, quem tá no grupo? Fala o wi-fi, amor Pega aí que eu não sei E aí, MK? E aí? Gostou desse tudinho aí? Fala pro pessoal de casa aí, o baroni um ano atrás que não tinha nada Morava lá na Viela, onde eu moro agora Espero que daqui a um ano eu esteja assim também Eu esteja assim também Eu vou trabalhar, carioca Achou a senha? E, maiúsculo Vai gravar a sua cateles hoje, ó Trouxe logo dois DJ Dois DJ que é estourado no Nordeste Pra vocês gravarem Galera E maiúsculo Chavoso e MK no beat Mais uma QR Vai gravar? Lógico Você tá meio desanimado, amor? O que você tá dizendo? Tô nada Meio triste Tá desanimado, carioca? Vai pra baixo? Ainda? Nunca Ainda? Nunca Valeu, Gabi Valeu Ó, os vizinhos já pegam a senha do wi-fi do barraco Marcha Vambora Gravado Brega Breguinha ZK Vai fazer como? É Boa noite A gente já voltou às atividades Bora marcar, levar as meninas aí pra produzir Manda trazer agora Já achei Ó, cola hoje já, fio Você vai mandar onde? Fio Mas dançante Costa, fio Rua Milton Cotrinha Avelar 146 DJ de Mandela? Ele sabe onde é o Coronel? Que é DJ Sei lá Sua especialidade não é só brega, né? Já vi você fazer funk, trap A gente vai fazer um funk dançante Funk dançante Você vai da onde? E aí, Mano Recife Recife Da hora Como você não conhece? É de onde? MK no Beach São Paulo Charm Rose Já nasceu MK Chavuzo Você que vai dançar as bragas, então? Digita lá no YouTube, galera Que você vai saber quem é os caras Se você não vai, Bobão Só a gente Ele é do brega Ele é do brega Escala do breguinha, filho Recife, o que você vai fazer agora é o quê? A gente vai fazer uma mistura aqui Uma dançante? Uma mistura louca A gente vai ver quem quer canetar na dançante Vou chamar o miojinho Miojinho, ele tá doido pra cantar, pai Miojinho, tá doido pra cantar Pra contar Doido pra cantar Gosto de casa cheia Gosto de casa cheia Olha a câmera Você pensa que ela vai assim? Precisamente Tá arrumadinha, ó Como é bonita, morena Não ficou? Ficou Ah, ela pintou, né? Uhum Tirou o loiro Tem uma arrumada Tem um piolico, peraí Ah, não Oi O que você vai fazer? Escovar meu cabelo Olha a geração do futuro Ele falou que ele tá dormindo E barriguinha cheia É Já já não vai embora, filho Não vai embora Vamos adiantar os serviços e ir embora Ô, Caí Visão Qual é a sua visão, Trembala? Visão Qual é a visão, Trembala? Trouxe dois DJ aí Quem? Vai querer fazer música? Lógico Massa Vai querer fazer música? Só eu Eu que falei Hã? Não perturbe, ó Youtubers trabalhando, irmão Vai fazer música com o MK e o Chavoso? Tem vagar aí pra mim? Vai fazer ou não vai? Música hoje é minha, filho Hoje vai sair meu hit Certeza? E você, então? Eu e você Uma dançante? Hã? Vai mesmo? Vai dar atenção pro cara aí? Isso mesmo Você tem que me dar atenção pra gravar junto Cachada? Diretamente Barraco, macarrão Barraco, macarrão Barraco, macarrão Barraco, macarrão Não, não, não Vamos gravar nós três Só um, mano Vamos gravar nós três Ô, a minha música tá saindo já Ô, minha música tá quase pronta, ó Minha música tá quase pronta É que eu até esqueci Olha isso aqui, gente Ela veio pro casamento Não, eu já tô sem salto já Já desmontei um pouquinho Ajuda pra acordar? Só pra contar a... Você pensa que você vai? Festa do barraco Tá achando que vai pro Orca? Que pensa que é uma coleira? Não, ó, ó, ó Ó, faz parte Faz, faz Faz, faz Faz, faz Mentira que ele nem gravou nada Falou, falou, falou Muita coisa Falou ou não, Rinho? Falou Falou muita coisa Olha no sofá Ele disse Ela chegou e já tentou beijar ela Ela falou que ele tá muito ansioso Para as pessoas que vão vir hoje Que bom, né? Que pessoas vai vir hoje? Não vai vir ninguém Não sei Ele tá... Tá com a marcha, Loira Você tá com a marcha, filho Veja os inscritos aí Ai, minha música tá quase pronta Loira trair o Bolo Louco Os inscritos Vem, a música tá quase pronta Só falta escrever e fazer o beat Olha os irmãos gêmeos, ó Só que não é da Shopee Ou até do Mercado Livre Tá todo mundo falando Mas parece mesmo Não, tá cheio de mesa, sabe? Ixi Ixi O que é? Eu não sabia, sabe? Mas eu não tinha Cheio de variante ali Tá fazendo o irmão gêmeo mesmo Tá? Variante? Nem sei demais, cara Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Com o que? Aquele negócio lá Que negócio? Pode? Não E a pessoa? Baseado? Cê é louco? Brigelão Olha o que ele falou Que até a Ribeiro falou Que a gente é igual Falei, tomara que ela me confunda Com o tio Pra ver esse cara Essa Ribeiro aí só fala Ela vai vir Ela vai com ele semana que vem Que ela tá viajando Já falei com ela já Quero ver Não tem aí pra comprar Não tem aí na geladeira? Não tem, eu acho que não tem O que é isso? É, ele já serve Eu acho Vamos fazer Já já Vai pra orelha Olha o de hoje Olha a foto de capa dele Chifrudo Você não pode falar nada Seu chifrudo é nem minha cabeça É pra orelha Eu não namoro Não pode rir não Toma Pingente de orelha Eu conheci o palco A orelha A orelha é duas Aqui, mulher Aquele que me ensina Um palco de orelha Não E o Peloro Que tá aqui com tudo é riso Que isso, mano Depilação, cara Os caras tão só te zoando Agora eu tô fazendo isso A Teles tá com o outro Em outra festa A Camille tá com o outro Na praia E você é amante do real Não, eu não sei Minha namorada Ele largou ele O macho dele também Vai ficar com o outro cara Vai ficar logo com o negão Com o amigo dele Porque o senhor é pequenininho Quem é essa? E a Pamela? O que? A Pamela vai... Vai pedir a Pamela namorou hoje não Ou tá difícil? Tá difícil Eita E a outra aqui Olha Ficou solteira A outra aqui Essa aqui já tá com o bololo De amassar Ela postou Foi a posta Vai com você Vai na vaga no barraco Não, mil reais Não, barraco Vaga no barraco não Porque eu fico com dó E deixo voltar Sabe o que que o barone, barone Essa é a mais cor na mansa Que eu já vi na vida Oh, não, não, não Sabe o que? Vai namorando Vai namorando Sabe o que o bololo falou pra nós Lá na pizzaria Que ele foi pedir um beijo pra ela hoje Ela não quis dar Aí a Camille falou que apostou Que botou Fez a cabeça da mãe dela Pra não ficar mais com o bololo Mentira Não quer ela nunca mais com o bololo Mentira Vixe Vixe, a Camille já vai tomar um hate Mentira, mentira, mentira Ai, o que que a Camille foi pra mim? Bololo tá de prova, mano Bololo é presente também? Que isso, cara Vai ter quebrado outro Deu um cordão pro cara O cara quebrou Essa é a pior festa que eu já fui É, a pior festa Isso é uma festa? Não, antigamente Parece uma vez A gente vai animar a festa A gente já tava bebendo Nada supera a primeira É Não Nada, nada supera Aquela que eu vim também foi muito boa Cadê, cadê vocês beberam? A gente veio no churrasco Acho que é a sete Agora Teve até uma ura de Halloween É Lembra que eu quebrei A laranja do céu Essa foi muito Aqui, aqui, a laranja Aqui, pai Eu quebrei o ar-condicionado do estúdio Eu quebrei a porta lá Do corte lá de trás Dando encabeçada Vai ter o Lipe Parar aqui do nada Do nada o Lipe No barraco Qual foi dessa festa? Oxi Então vai Você é ilímpica Vamos animar Cara, eu vou tomar banho Até quando eu sair do banho Ainda bem que você se alimentou, né? Vê se não vai gorfar na meia grama Ainda bem que eu também Eu também não alimentei Eu escutei isso naquela festa O Albi beba da chapa, hein? Não, nem vou beber Cara, Mara É pra eu beber GT Você bebeu o uísque igual nós bebeu aquela vez Na festa Nós estávamos correndo de tudo É, na festa da lobby Nós bebeu o uísque e nós ficou sua mão Mas aquele dia nós foi misturado Ficou muito chato Ficou sua mão Minhas convidadas estão chegando Espera, às oito e meia Começa a minha festa Ainda bem que ele não veio hoje Quem são os seus convidados? Iara, Télez Pode ir embora Só convidado de honra De honra, Lito Aqui ela vai vir Gente Confirmação Gente Quem é? Quem é? Não é o carregador não Quem é? Jame de pessoas novas O povo aqui já tudo já se conhece Eles já não tem mais interação entre eles Ah não, nem um povo no Temos sim Eu sou mais um tia nem abrindo Não tem mais animação entre eles Ah, com isso? Olha lá A Bé Aí só tem a Sarinha Que continua atrás da NZ Pelo ano 2022 Acho que é bebida Nada mudou? Nada mudou É Gente, ó O que vem ali Aí tem a bláia Você nem chegou Cadê o NZ? Não, que mentira Oi, o Gustavo foi embora Descorda, NZ Gustavo, cadê? Preciso esconder dentro da mala Olha lá O NZ descobriu O NZ descobriu Que a Madraquia me foi até pra Niveira Voltou Voltou Tá atrás do Gustavo Deve tá brincando o outro Ó Tá atrás do Gustavo Tá bem? Não Acho que é um pizzaria Sim, né? Tá aí, o Vigador de Zinal Vigador de Zinal Oi, gente Se inscreve aqui Já já eu trago informação E se tiver Ainda também tem Barone Love Fuck Pô, pô Olha quem chegou Toma no dia Salto o filme Nós lupo